Marcou para que horas? 11h30 Lá Daqui até lá é quanto tempo? Meia hora Muito educado a gente, né? Essa etiqueta brasileira, né? Chegar atrasado Meia hora Marcar 11h30 não pode chegar 11h30 Chegar de meia Tá bom, bora Bora, bora galera Oh meu Deus Ainda vou ter que subir para pegar a água depois Então, vou chegar um pouco atrasado aí Na verdade eu estou saindo agora De casa É, vou chegar aí e medir 15 Nada menos, medir 20 Beleza? Uma hora atrasada Mais ou menos, 50 minutos Carioca? Essa mania de carioca Hum, ainda tem que passar na loja Para comprar dinheiro, né? A gente está indo para churrasco A gente está indo para churrasco E agora Deixa a carne fora do gelo E o gelo para a cerveja Que é o mais importante Ou deixa aberto o isopor Com a carnicinha Pode derreter o gelo A nossa cerveja fica quente no final do dia Acho que a cerveja é a mais importante Deixa a carne fora, né? Porque a carne vai assar Tem que ficar quente agora Posso botar aí? Vou, vou, vou Carne Carne Às vezes você tem que saber o que eu digo Como é que vai sobrar gelo aqui? Você pode botar a carne dentro desse saco aqui depois Olha, a carne Isso? Vou Vou pela 55 55 Ah, tu deve ter sido isso Então você Você resolveu isso, não foi? Não, vim no Google Maps Eu troquei depois que você falou Ó, aonde está esse portão aí? Ah, você está vendo os prédios brancos, não tá? Tô Então, você volta Por onde você veio ali para 27 Você continua 27 No Circle K Um pouquinho a frente só Vai estar no Circle K No semáforo Ah, eu virei uma rua antes do semáforo Isso, é no semáforo, você vira direita E depois você vem direita Ah, eu tenho que só virar Porque isso não foi no mesmo lugar Ih, cortou? Alô? Alô? Você vira direita também no semáforo Ah, caralho, peraí Só escutei o semáforo e cortou tudo Acho que eu tô me movendo e o sinal caiu É... Não, vou virar Tô voltando já Ah, eu vou virar no semáforo Depois no semáforo de novo Direita Isso Você vira no semáforo Aí na 27 Ele na... Que semáforo? Sinal Aí você virou no semáforo À direita Você vem embora É... Quando você passa o bombeiro Você vira à direita No semáforo de novo Entendeu? Tá Aí já é o condomínio Já Boa Tô virando aqui agora no Circle K E aqui no semáforo Beleza Isso Fechou Até o Circle K Ronald Ronald e alguma coisa O nome da rua, né? É... Ronald Reagan, né? Ronald Reagan? E? É... Ronald Reagan Ronald Reagan Você é ex-presidente? É... Acho que é, né? Eu sei presidente, né? Acho que era o presidente da época da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Bom... Isso... Eu já tava estudando pra cidadania, né? Ah... Você tá lembra? Outro sinal aqui... Tá, achei outro sinal... Semáforo Semáforo Semáforo, é... Tá me corrigindo aqui Depois passa o índigo Passou o índigo Passou o índigo Passou o índigo É de um outro semáforo na frente Depois do bombeiro Semáforo eu só consegui... Tá vendo? Complexo aí Bonito, hein, cara Tem a botatóriazinha aí do... Do condomínio mesmo Já tem a entrada do condomínio Esse portão abre pra fora, tá? Quando você digitar o... Bom saber Tem que esperar, né? Botatório... Ah, tá aqui Fechou Que isso? É só riqueza Sim, Thiago Fechou Vou botar aqui... E aí? Entrei no condomínio e vou pra onde? Tá, você entrou? Não, vou entrar ainda Tá, você entrou, você vira a primeira direita Vai até o final, até o stop Peraí, deixa eu te perguntar Eu uso o númerozinho que tá aqui na frente, né? Não usa a telinha não, né? É, usa o número, não usa a tela não Deixa eu botar aqui, peraí É meia dois dois um Meia dois dois um Meia dois dois um Dois 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 Hashtag Caralho, muito estranho esse portão aí É muito isso, mano É pra você não avançar mesmo, né? É, tem que abrir pro... Pra dentro, pô É que se tem um carro atrás esperando Vai querer dar ré, nervoso, né? Eita, pô Entrei Aí você vira à direita Deixa eu ver aqui Aí você vira à direita Camionete com a proteção Que negócio Virou uma van, caralho Estou vendo tu aí Estacendo em qualquer lugarinho Vou parar do seu lado aqui Fechou Valeu, valeu Oi, Luiz Vai falar Já tá Ele já vem aqui Ele já vem Vai fazer alguém aqui Hoje você dá um pulo em casa ali Não Não te incomodar não, caralho Vamos comer a carne Vamos dar um pulo em casa ali Vamos... Você vem isso assim Daqui a pouco A gente dá um pulo em casa Fechou Fechou Valeu, valeu Estou saindo do carro aqui Valeu, valeu Vai abrir porta Semáforo 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 Se alegria A gente está lá em cima ainda Não, amor Cadê Alex? Já acendeu o fogo? Já, tá Já acendeu o fogo Vai lá Aí Você tem uma chance de jogar Só assim Se tem um pulo em casa Sim, ai É verdade Ah, acima, acima Ah, aqui você vai fazer O que é isso? É uma churrascada. Ah, é uma churrascada. É uma churrascada. É uma churrascada. É uma churrascada. Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, Caio? Teu ajuda aí. Toca lá, meu Deus. Não, não. Não trouxe nada pro tio? Caramba, meu. O Caio já comeu tudo e trouxe nada pro tio. E aí, muchachos? Que alegria. Sabe o que é do coração? É. Acho que o botequeiro desse não vai saber abrir. Já abriu? Isso é a primeira coisa que ele descobre. O que é isso? Pegou uma só? Ah, tem mais uma? Você quer ficar com ela? Tá bom, tá bom. Isso é bom, tá bom. Isso é muito bom. Isso é bom de calça, tudo certinho. Não precisa de ajuda, tá bom? Pode ficar à vontade, eu acho. Porque você não ocorre. Cabe com qualquer coisa dura aí, amor. Oi. Ah, tá. Aqui assim, ó. Acampai. As crianças querem comer doce aqui, ó. As crianças querem comer doce aqui, ó. Já deram. Mano, ó. Vem pegar ela aqui. Iga Bella, tá te chamando. Vem buscar ela aqui. A Ashley tá te chamando. Não. Se ele for bem passado, ele resseca. Se ele for bem passado, ele resseca. Hum, tá bom. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Uau. Tá bom. Tchau, tchau. Vamos dar pra cá pra ficar com todo mundo junto? Tudo bem. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Clubло. у工ト catalby. Tocai. E aí E aí E aí E aí O que ele queria, amor? Não, 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 não Ah, você tá com a duta? Quer sair? Tem o que? Sala de jogo? É, sala de jogo, mas Sala de jogo não tem muito coisa, né? Ah, tem geradeira? Ah, tem cozinha, né? Sim, só não tem problema, mas se quiser usar aqui, pode usar Tem que reservar? Não, acredito que não Acredito que a gente chega e usa aqui Entendi Aqui também pode usar Mas aqui eu não sei se tem que reservar Mas acredito que não Ótimo Mítiングルーム 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 ×, certo? E ae? E ae? Aaaah! Segui! Segui! Sei que ae. Segui! O que é isso? Eu vou sair da X. Você vai sair da X? Eu vou sair da X. Vamos lá! Está mais tarde? Não! A Ashley falou que a gente vai a gente vai lá em cima Lá em cima? A casa e conhecer o brinquedo de Ashley Todo mundo É verdade? Ok Então, vamos se vestir, então Vamos lá! Um pouquinho Agora você quer botar esse escudo dentro? O que é esse? Mãe, não! Olha! Só o de pôr! Veja esse Tchau Mãe, não! Tchau Mãe, não! Tchau Mãe, não! Tchau Tchau A gente vai lá É, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que foi lá o churrasco? Super, super. Apenas uma coisa. Porque a casa estava lá na mesa. Ah, então. A gente não pode ver como se não vieram. E aí, isso é bom.